Olá! Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E aí, você sabe como testar um controle remoto? Veja o vídeo e aprenda! Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é usar o multímetro. Muito fácil. Vou deixar um vídeo bem aqui, ó, para vocês poderem acompanhar como funciona o multímetro para medir DC, medir bateria, entendeu? Tá aqui o vídeo, não tem erro. Vamos lá. Liguei o multímetro, vou colocar aqui em 20V, que eu sei como vai dar. Vamos tirar as pilhas e vamos medir. Tá aqui a primeira pilha. Tem aqui o polo positivo e polo negativo. Ó, essa pilha aqui, ó, tá dando 0,98, não tá dando nem 1V. O que ela tinha que dar seria no mínimo, deixa eu focar aqui para vocês, peraí, foco. Ó, o que ela deveria dar seria no mínimo 1.5V, ó, tá vendo? O que ela deveria dar seria realmente 1.5V. Ela tá dando 0,98, ou seja, não tá dando nem 1V direito. E, vamos ver a outra aqui. Ó, essa tá dando. Só que você pode notar o seguinte, essas pilhas aqui, ó, elas estão um pouco velhas e já estão começando a vazar, ó. Você sente que tá meio oleoso, entendeu? Essas pilhas têm que ser trocadas urgentemente antes que vazem no controle e estraguem o controle. Mas, aí a gente vai para a próxima etapa do teste. Agora você já aprendeu como usar o multímetro e medir. Para saber se o controle está funcionando, você tem que virar para a câmera e apertar. Só que o, o, tem que ser com a câmera da frente, tem que ser uma câmera fraca, porque tá vendo aqui, ó, não tá respondendo. Eu vou colocar agora usando na câmera da frente e vocês vão ver que ela vai responder. Muito bem, agora estamos na câmera da frente, ó. Você só tem que apontar para a câmera e apertar. Deixa eu achar aqui o lugar onde vai pegar o foco. Olha, ó, tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Como ela responde? Ó, só parar de apertar aqui, peraí. E, como a bateria está ruim, ele fica oscilando, né? Ficou, no caso aqui, aceso direto. O controle aqui tem que fazer uma limpeza geral nele e trocar essas pilhas. Possivelmente esse líquido que vazou da pilha pode ter fechado até curto no controle, tá vendo? Coisa que você não vê na câmera da frente, na câmera de trás, no caso. Tem que ser na câmera da frente para você poder fazer esse tipo de teste, entendeu? Vamos ver aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Ó, tá vendo? Como é que responde? A gente vai ter que dar uma geral nesse controle, por dentro e por fora. Possivelmente as pilhas devem ter vazado na placa, por isso que ele está todo em curto assim. E essas foram as duas dicas para você descobrir qual o defeito que tem no seu controle remoto, de ar-condicionado, de TV, de computador. Você sabe que o computador também tem controle remoto. Eu vi um modelo uma vez no HP, que você usava para assistir vídeo. Tinha o playzinho, cara, que coisa linda. A tela dele virava, virava tipo como se fosse um tablet. Maravilha. Então, se você tem um controle remoto, tanto faz de TV, de computador, de ar-condicionado, o que seja, até do seu carro, para o som ou de garagem, tem que sempre verificar essa questão. As pilhas, se não estão vazando, no caso, como essas aqui que estão vazando, tem que trocar. A voltagem, que está marcada, ela está batendo. E a questão de limpeza, no caso, a gente vai dar uma limpada nela, uma limpada no controle para ficar novo. Essas foram as duas dicas do canal Douglas EPJ Informática hoje. Vai seguir dois vídeos aqui, ó. Clica aqui, aqui e aqui no meu rosto para se inscrever. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais. Valeu!